O Brasil será palco de dois importantes eventos esportivos, a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíadas de 2016. Os eventos irão injetar entre 80 e 130 bilhões de reais na economia até 2027. A maior parte desse investimento vai para obras de infraestrutura que vão gerar empregos. O Câmera Aberta Sindical foi às ruas para saber qual é a expectativa da população sobre a realização desses eventos. Sei lá, traz muito embora talvez aqui para a gente não traga muito, mas para o Brasil todo traz bastante. Eu creio que esse Brasil está tão atrapalhado que nem sei te dar essa resposta. O povo também não está muito preparado para isso, os cursos em inglês, outras línguas, eu acho que não estão preparados para isso no momento. O Paulo está bem preparado sim, tem lugar para acomodar toda a gente. Temos que acreditar, temos que torcer e temos que estar junto, porque sem torcida e sem credibilidade no nosso país, evidentemente que nós seremos sempre o terceiro mundo. Até agora não vi nada de bom, a única coisa de bom é o estádio do Corinthians que vai sair por causa da Copa, só isso de bom, de resto mais nada. É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma vitória realmente.